Tá rolando uma luta no UFC. Um cara é do Kung Fu e outro cara é Muay Thai. Quem que você põe dinheiro? Eu vou clareando Muay Thai, cara, mas essa é uma questão pra mim. Porque, tipo, por que o Kung Fu não faz sucesso no UFC? E aí, galera! Beleza? Rodrigo. Cacau. Tchê. Lu. E nós somos os reatores. Estamos aqui para assistir ao episódio 15 da quinta temporada. Chamado Siga o Líder. Follow the Líder. O Loki, obviamente. Agora a gente tem o Soi de líder, né? Pois é, eu ia falar bem isso. Agora ninguém sabe, né? Porque o Soi é o líder ali. Mas tem a galera... Quem é o líder da galera do avião? Da Ilana, do César? Ah... O César já morreu, né? Já foi. Ele morreu? O Banner meteu um balaço nele. O Banner meteu um balaço nele. Caralho. Gente, eu não me lembrei também, não. Não, de boa. Mas eu acho que nesse caso, olha, pode ser o Loki, mas pode ser o Soi. Apesar de que eu pensei no Soi, mas o Soi já tá, ó... Agora então... Agora que o Radzinski insuportável. Nossa, meu Deus. Ai, cara chato. Nossa. Vamos ver então. Follow the Líder. Pois eu só me lembrei do Sigo Meus Bombs. Sim. Mas pode não ser dessa época aí também, né? Eita. Ah, vai ser do Loki. Vai ser do Loki, é. You're a liar. Yes, I am. Gente, vai ser massa, porque vai mostrar o que que o Ben vai fazer. Tarará. Porque a Alex mandou, né? A Alex. Mandou ele obedecer a John Loki. Exatamente. Eita. Oh. Agora se você não ficou ainda mais triste. É. Vinte, pronto. Ah. Hum, olha o Wismore aí. Pronto. Gente, então... Caceta. Eu acho que ela engravidou depois. Será? Será? Cara, esse cara parece. Parece. Muito bom. Olha lá o diário. Tá bom. Ah, nossa. Cara, é incrível como o Loki sabe fazer um morto. Real, né, velho? Mérito dos atores também. É, demais. Cacete. Esse olho, assim, está telado. Muito bom. Vocês dois vêm aqui com esse homem? Sim. A Kate ficou... É. Mas a mãe ia dizer o quê, não? É, ué. Ué? Estamos passeando aqui. Essas pessoas não são da Iniciativa Dharma, Charles. Eita. Tá jovem o garoto aí, né? 30 anos depois. Olha lá. Nossa. Minha das louva também. Eita, eu acho que é do Loki mesmo. Líder. Ah, isso foi naquela época que ele matou o pai... Que o Sawyer matou o pai dele? Acho que não. Isso aí? Eu acho que é agora, na volta já. Ah, é agora. Ah, é mesmo. O que aconteceu? Onde você estava? Eu vou explicar no caminho. Rapaz, eu nem te conto. Fui ali e voltei. Tem algo diferente sobre você. Eu tenho um propósito agora. Cara, sabe qual é a coisa que eu parei para pensar? Não, é uma viagem demais. Tá, porra, essa foi. Essa foi longe. Tudo que seja. Mas o Lost é assim. O Richard tem uma cara ali que pode ser ali meio berbelo ali, né? E se ele tiver alguma relação com a fumaça e a galera do tempo do Egito? Pode ser que ele não envelhece, né? Pode ser que ele tá aí, véi, ó. Você estava aqui em 1977? Ah. Jack Shepard, Kate Austin, Hugo Reyes. Eles estavam aqui com o meu husband, Jin Mon. Você lembra eles? Qualquer deles? Eu lembro de conhecê-los muito claramente porque... Aconteceu mesmo. Eu assisti a Maldara. Eita! Agora foi uma revelação. Caraca. Ah, não, gente. Peraí. Você merecia até um lobo. O lobo ficou excelente. Gostei da sua teoria sobre o Richard. É? Interessante. Pois é. Você ainda tem aquele compas que eu te dei? Eita. Ben, eu gostaria de nos acompanhar. O que, John? Não me confia com meus irmãos? Afinal de eu estarei um roubo? Não estou com medo de qualquer coisa que você pode fazer mais, Ben. Eita. Oh. Tadinho. Toda a ventana. Eu gostaria de nos acompanhar. Bom. Rapaz. O bloco tá top. Eu entendo demais, véi. Há um caminho para você e o Jin estarem juntos novamente. Eu vou encontrar. Oh, gracinha. Como não amar? Take it easy on her. Eita. Gente. Precisava bater na bichinha. É, esses outros são muito... Tudo é porrada. Tudo é... Muito agressivos. Olha aí, coitadinho. Se nós pudermos fazer o que o Faraday disse, nosso avião nunca cria. Nós só... Vamos continuar vivendo nossa vida. Porque... Nós nunca nos conhecemos. Não tem como, né, gente? Isso não aconteceu. Toda a miseria que nós passamos, nós só puxamos a limpa. Isso nunca aconteceu. Isso não foi toda a miseria. Isso não foi toda a miseria. Nossa. Porra. Porra. Quando eu era 17 anos, eu levou um jovem para a bomba. Ele disse que ele era do futuro. Eita. 10 minutos ago, eu peguei a esse homem. Eita. Como é isso, minha mão de mão, se eu não me lembro de escrever? Eita. Porque você ainda não escreveu. Se nós fazemos o que está escrito naquele jornal, nada disso vai ter acontecido. Ele sabe o que está falando? Ele acha que ele está falando. Eita. Ajuda, Kate. Ela não está na vibe, não. É, está querendo ajudar. Vou lá. Parece que alguém construiu uma vila toda. Hã? A gente não conseguiu. Pronto. Eu acho que o que vai vir e vai ser relativamente simples. Não mais. A gente está com o passe. É, com razão, né? Acho que ela está decepcionada. Está triste. Está triste por quê? Porque o Jack acha que nada valeu a pena, que é zerar tudo, resetar. Eu acho que é por causa disso. Com certeza. E para ela valeu a pena? Só se for pelo Aaron, porque... O que o diabo está fazendo? Estou recebendo respostas. Onde está você? Os caras são nojentos. É ridículo. Ei, ei, parla. Caramba, parla. Eu gosto do orço. Eu gosto também dele. O orço é legal. Phil. Eita, mas também. Pronto. Ai, meu Deus. Ai. Ah, não. Ai, os caras nojentos. Eu tô cansado disso, too, Jim. Então, por que você me disse? Onde sua garrafa pegou o garrafa? Ela vai trazer ele para os hostels? Ah. Pronto, as coisas. Ah! Stop! Por favor! Você quer que eu me desculpe? E me diga o que eu quero saber! Nós nos conhecemos por três anos. Celia? Não. Não. O que você diz, eu não vou acreditar em você. Fala qualquer coisa. Eu posso fazer eles falar. Ah. Pronto. Esse cara também é um mongol de outro. Ah, cara. Que fusão do caralho. Ah, não. Eu vou te matar. Quem é Hugo Reyes? Ela. Não, não, não. Ai, Hugo. Meu Deus. Otário, bicho. Não, idiota. Nossa, velho. Caramba. Merece morrer mesmo. Ai, Hugo. Meu filho. Vaza daí. Rapaz, eu farei o que o Hugo fez também. Ia pegar as comidinhas. Ia pegar as comidinhas. Ia fazer, Lino. Os estoques, Aziz. Eita, isso tá sensível. O plano de rescate. O plano de rescate. Estamos indo para a praia. Por que você acha que nós te enviamos para a comida? Mas eles tiveram Sawyer e Juliette. E Sawyer nunca nos deixamos atrás. E agora? O plano de rescate. O que você está fazendo aqui? Fim Eu vou te perguntar o mesmo question Eu vou te perguntar primeiro Meu amigo Faraday disse que você era do futuro Dude, isso é ridículo O ano que você foi? O ano? 1931 Então você lutou na guerra do korea? Não há nada assim Onde está o presidente dos Estados Unidos? Tudo bem, cara Ele é o melhor Ele falou que você conseguiu Falou, falou Também foi o presidente, né? Ai, gente Olha aí Ele disse que vai ter um acidente No Soan Agora, é isso verdade? Ele está certo sobre tudo Então vamos esperar que ele saiba o que está fazendo Coitado Sabia, meu filho Olha lá, bichinho Tadinho Ele está com a mão Na barriga dela Será que tem alguma coisa a ver? Nunca tinha percebido Não sei Será que ela está grávida? Ela sabe bem disso Ok, tia Ok, galera Oficialmente eu dei dois spoilers No episódio passado Desculpa aí Sobre o diário E sobre Ela ter levado ele para a bomba Lá no passado Não, mas suave A gente nem ligou uma coisa contra Não, mas suave É ele mesmo Caramba Caramba Muito foda Cara Olha isso Doideira Hum Hum Adivinha Gente Que doido Muito louco Caracas Oh Como você sabia que tinha um pulo Em meu leg Porque você me disse que tinha um pulo Não, não Não, não Não, eu não Bem Você vai Não Isso Isso é bastante Out-of-body Experiência Eita Eita A cara do louco Que bem Caramba Nojento Olha a cara Cara É muito bom É Só atuações maravilhosas São Loki bem Não tem erro Richard também É Total Muito legal Nossa Ai Esse cara é nojento Ele tem que morrer logo Alguém mata ele logo Pelo amor de Deus Pronto Não aguento mais Me ouve Gente Se você me e Juliette No subway Nós vamos te dizer O que você quer saber Você está ok Sem a senhora Absolutamente Você está no subway Jim? Traga-me uma matéria Eu quero saber exatamente Onde os hostels estão O seu filho fazia tudo errado Só dessa cara Eu também E eu fazia Bem bonitinho Com todas as explicações Eu não posso ir mais longe Com você Não esta vez Olha Olha Põe a cara Se ela quer ir Ela pode ir Saeed Maravilhoso Dormo Maravilhoso Eu não sei se você está consciente disso Mas eu já me mudou Eu matei o Benjamim Linus E eu ainda estou aqui Sawyer e me Tivemos para os outros Para que eles possam salvar O que é confusão Maravilhoso Eita Treta Bicha danada Bicha danada Culpa do Jack também Que falou aquela besteira Foi chato com ela A bichinha toda Felizinha E foi assim que ele saiu Por que você é jovem Por isso que a menina ficou com a raiva da porra Tá vendo Não se preocupe Vai ser ok A Soura sempre tem um plano, certo? Mas eu vou comprar o Microsoft A pessoa vai comprar o que você vai comprar O que você vai comprar Cão A pessoa vai comprar O que você vai comprar 100% que eu faria O próximo 10 é isso E agora? Eita, então eles vão mesmo Tá doido Nossa, já perdi o fôlego, né? Nossa, ui Não dá Gente, esse negócio não chega não Que euzinho, acho que tem tudo a ver com o negócio que você falou, hein? Talvez ele que invocou esse negócio Ou ele tá conectado com esse negócio E foi com bolsa e tudo, essa é demais O Jack ficou feliz É Tá esquecido isso aí Tá Aí, sigam o líder Estou começando a pensar que John Locke vai ser um problema Por que você acha que eu tentei de matar ele? Ei Ah, bom, já achei que ia terminar Como assim? Ei, vem aqui Com o Dona Kate Lindo Ah, que peixe Ah, não acredito Ah, não A cara do Adidas é muito boa Tem que ser trisal A Kate não merece, galera Tudo bem, massa Gosta, gosta da Kate Tudo mais Não Não, eu prefiro com a Adidas É, deixa esse casalzinho em paz Ah, vai de nada E a Kate fica com um negocinho lá com o Jack É, essa Kate não se decide, caramba E ainda ficou puta porque o Jack queria Ah, pelo menos Aí chega aí pra atrapalhar o negócio Me deu a ungemada junto com os dois Ah, nem Devia ficar lá Ai, meu Deus Eita, cara Doido, hein Eu não tô pensando que eles vão Eu acho que vai dar medo Não, eu também acho Vai acontecer alguma coisa Você não acha que ele vai comprar a Microsoft? Caraca, mano Uma pergunta pertinente isso aí É Tem uma confissão a fazer depois Deixa eu lembrar É igual aquela coisa Tem uma coisa super importante Mas depois eu te conto Ah, é a bomba, né Uau, que bombono E aí, como é que explora essa merda? Acende um pavio E agora? Aff Jogando Olha que bicho Oh, gente Como é que mata um fantasma? É Como é que ele vai matar o Diego, minha gente? Agora sim Ah, velho, não Sim Ah, semana que vem, velho Semana que vem, amigo Puxa, gente Que sofrimento Finale Finale da quinta Porra Mas o Finale promete Agora vai dar a tua Fale da sua confissão Minha confissão? Primeira coisa que vocês querem Claro É Eu tô curiosa É, é verdade Ok Para mim, a mais gata da série É essa Heloise Mas ela é muito bonita Ela é Cara, ninguém tem essa opinião Mas eu tenho Ela é gata Ela é bonita Acho que eu prefiro a Julia Eu acho a Julia top também Acho a Kate lindíssima também Também acho A Sam também A Sam também Ok Pronto Vamos voltar Loki quer matar Jacob Como ninguém sabe Só se for jogando uma bomba Dentro daquele barraco Mas não vai acontecer Até porque Se jogar uma bomba dentro do barraco O Jacob Não é uma pessoa De carne e osso Então Ele vai Para o outro canto Bons questionamentos Talvez ele vá Ou ele já esteja Ou ele vá Conseguir chegar Em algum tempo Que o Jacob É uma pessoa Nossa Muito bom Talvez Eu não sei Eu curto muito Adoro essas possibilidades Que Lost abre E eu ainda acho Que tem alguma coisa A ver com Black Rock Não Eu acho que tem tudo a ver Tanto com Com esses dois lados De sempre Que o O Loki estava no início Com as duas pedrinhas Falando do bem e do mal Eu acho que tem tudo a ver com isso Caramba Boa lembrança também Eu acho Eita E se o Loki For a pedra branca E ele for atrás Do Jacob Para exterminar A pedra negra Tipo isso Como se o Jacob Simbolizasse O lado mal Ainda tem isso né Black Rock É o nome do navio Sim E tem a pedra negra Que o Loki falou Caramba Eu jamais faria Essas conexões Na primeira vez Que eu vi Vocês estão Muito bom Eu lembrei De ele brincando Com as duas pedras E de falando Dessas coisas E como ele É o escolhido É o líder E ele É a pedra branca Tipo assim A paz Eu acho Que ele está Indo para terminar Com o que Leva a maldade Para a ilha Tipo isso Pode ser Você lembra Com quem Ele estava falando Quando ele falou isso Com o Ben né Não Com o das pedrinhas Ah das pedrinhas Não lembro não Com o Walt Aqueles Os primeiros episódios Olha aí O Walt Quer saber de um segredo Aí pronto Morreu ali Essa conversa E o segredo Era que Provavelmente Ele era paralítico E recuperou O movimento das pernas Provavelmente Sabe-se lá Podemos teorizar Sobre isso Nossa Nem lembrava disso E o Walt Ele poderia Entender essa situação Porque ele tinha Essa visão Além do alcance Verdade Verdade Você gostou Da Da cena Do Richard Indo lá Do Loki Mandando o Richard Lá Nossa Aquela cena Foi muito boa A bala Que coisa incrível Fechou assim né Nossa Muito bom E Tinha me incomodado Assim levemente Mas Tipo Como é que Mas eu aceitei Como é que o Richard Chegou ali Sabe exatamente Onde que o Loki estava Exatamente Segundo O Loki A Ilha Falou pra ele Mas assim Eu sei que você Tá falando assim De Como que aconteceu Aquilo no primeiro episódio Então bora responder A resposta Tá aí Muito bom Muito bom E o rolê Eu já tinha falado Que provavelmente O Ben Não Não tinha visto O Jacob Coisa nenhuma Foi É Vocês Tinham falado Isso mesmo O Loki falou pra ele Você nunca viu ele É Na verdade Ele não confessou Ficou só calado Só ficou aquela cara De E agora Eu acho que se entregou É Talvez Cara Mas olha Eu tô achando que Se a ilha Fica mudando de lugar Eu acho que No momento que a ilha Tava ali Em algum momento Vão assumir Que a ilha Tava ali Perto Da Civilização Egípcia Ali Ou Talvez Ali O pessoal De Cartago Ali Foi De alguma forma Pra lá Né Sei lá Alguma coisa assim E eu acho que o Richard É dessa época É E esse negócio Que você falou É como se ele Fizesse Tipo assim Eu não gosto Muito dessa frase Mas como se ele Tivesse feito Um pacto Com Né E aí Ele ganhou Essa imortalidade Tipo isso Eu acho que na verdade Ele tem alguma ligação Com esse templo De uma forma Muito Cabulosa Isso Eu acho que ele Finalmente ele que entra Né Assim Nas partes É Que ele sempre Ele é uma chave Ele é um Né Uma coisa assim Uma pessoa que leva Que orienta Que Né Ele sempre tá nessa história Eu acho que ele é Eu acho que ele tem Alguma coisa Alguma relação Ou que invocou Alguma coisa assim Com o monstro Sim Também Eu acho Os outros Os outros Outros Não são Tipo imortais Assim Não Todo mundo Fica mais velho Só ele que não É como se ele realmente Tivesse feito o pacto E Ganhou essa Imortalidade Tá sempre Novo E Vivendo tudo Gente Trinta anos depois Tá a criatura Do mesmo jeito E eu gosto Das camisas Ele é estiloso Não E eu não vou deixar A treta morrer Quero ver o circo Pegando fogo aqui É Você acha que Que a Kate Tá Errado ali Que o Jack Tá certo É Não Eu acho que ela Não Não tinha que ficar Puta não Porque Ela ficou O tempo todo Desde quando ela Conheceu o Jack E eles Tipo o avião caiu E eles Se conheceram lá E tal Ela ficou Nessa De Tipo Não que eu duvide Que ela teve Sentimento por ele Mas esse negócio De ela ficar Entre os dois Entre os dois Mas o Jack Não tá errado Em não sentir Falta disso Em querer Apagar isso Da memória Mas eu não acho Eu acho que Como você falou A Kate Ela nunca Se decidiu Por nenhum dos dois E sempre ficava O tempo inteiro Eu acho que ela Era uma aproveitadora Ela aproveitou Quer dizer Ela aprendeu a ser assim Na vida dela Se aproveitava Do sentimento Que ela Dessa sedução E conseguiu O melhor dos dois Então Mas eu acho Que o Jack Não precisava Ter dito isso Que tipo assim Era melhor Não ter vivido Nada daquilo Eles viveram Momentos bons Também E ter se conhecido Eu acho que Sei lá Tanta coisa Mas pra ele Não compensou O sofrimento De todo mundo Ali Vamos lembrar Assim Que o Jack Passou por uns Péssimos bocados Fora da ilha Ali Sim Então É de se compreender Mas foi antes Também de cair Mas depois Também E depois Também Antes de voltar Eu sei que Se eu tivesse Caído na ilha Ficasse cagando No mato Um mês Eu já ia falar Eu quero esquecer isso Exatamente Tem isso também Zerar tudo Vamos zerar tudo Vamos fazer Mas eu não ia querer Zerar tudo não Se eu tivesse Conhecido o sol Sim Sim Mas eu não faria Isso que a Kate fez Isso dito Eu também Chata É Não sei Por um lado Eu curto mais O Jack lá Revoltado com tudo E querendo Esbagaçar a parada Do que conformado É Também Também Mas Vamos nessa Mas essa história Da Kate Ter entrado no submarino Enquanto o casal Estava ali Se declarando Um pro outro Ai que raiva Não Tava tretado O casal Quando se rezou Já é a terceira vez Que isso acontece Algo do tipo Tinha que aparecer Essa chata Uma coisa que eu queria falar Há muito tempo já E eu esqueci de falar Que eu acho muito legal Que elas não ficam competindo Entre si É Isso é massa Isso é muito legal É legal Tanto quando Era o Jack Que estava envolvido Na parada Sim Quanto agora Total É não Acho isso muito massa Também Elas não ficam se Tretando Se alfinetando Mas eu acho Que isso daí Vem muito da sabedoria Da Juliet Porque ela Poderia muito bem Ficar Puta Não é possível Você aqui de novo E talvez até Do desprendimento Da Kate É Ó Dr. Chang Agora que ele Entendeu tudo Né Vendo o filho Foi uma cena Poxa Não Junto com Essa cena É uma das melhores Cara Tipo O cara Que ano você nasceu Ah você lutou Na guerra da Coreia Isso nunca aconteceu O fato do Hurley Supor que é uma pegadinha É uma pergunta E o Jim Tipo Véi O Hurley Foi a cereja Do povo Nesse episódio Ele é sempre a cereja Né Ele é muito E ele falou Se alguém me perguntar Quem é o presidente Você lembra O que o Sawyer falou Quando ele falou Não lembro O Sawyer falou assim Isso aqui não é um programa De auditório Quer dizer Isso não vai acontecer Muito bom Agora uma outra coisa legal Foi que o Miles Viu o motivo Da ausência do pai Legal Gostei Porque deixou o negócio Fechadinho Poxa cara Meu pai não era tão ruim Quanto a mamãe pintou Legal Gostei É galera Muitas coisas Preparando para esse finale Que Segunda Lu promete Promete mesmo Meu Deus Promete muito Eu quero ver esse lance do Jacob Apesar de não gostar de ver o Jacob Mas eu gosto Vou gostar dessa história aí De saber como que o Loki vai matar o Jacob Eu acho que é um pré-final Um dos mais importantes É Chegadão Eu lembro que Assim É Não Deixa pra lá Deixa pra lá Se não Já dei spoiler hoje Não vou falar nada não Deixa pra lá Com uma palavra Só pra fechar o episódio aqui Resposta sim ou não Vocês acham que Vai dar certo Esse negócio de explodir a bomba E voltar E zerar tudo Ou não Não Eu acho que não também Eu acho que não Ok Temos três nãos galera Vocês também votaram não Vocês acharam que não ia dar certo isso Ou vocês acharam que ia dar certo Sem spoilers hein galera Se for dar spoiler Coloca assim Spoiler Bem grande Tá Porque Eu só libero os comentários pra eles Depois que Que já tá ok nos comentários Tá Eu sou o próprio moderador dos comentários Então Agradeço se vocês botarem spoiler Se vocês forem colocar Algum spoiler ali embaixo Tá bom E isso dito Muito obrigado apoiadores Muito obrigado galera do YouTube Pessoal do YouTube Se vocês já quiserem ver o final O finale hoje Clica aí no link do Apoia-se Da descrição Ou do Patreon Se você for de fora do Brasil Muito obrigado Até o finale Tchau